Então, boa tarde a todo mundo presente, virtual e presencial. Eu sou o João Vitor Rosauro, sou doutorando da Unicinos, sou bolsista do ProEx, orientando do professor Denis Coitinho, e eu vou apresentar o trabalho Sorte Moral, respondendo objeções aos contrafactuais de Zimmermann. Então, esse trabalho, essa apresentação é fruto do meu TCC, que eu também publiquei em artigo, e eu vou estar procurando mostrar algumas partes dela para vocês. Começando pelo que seria o fenômeno da sorte moral, que é um termo que nem todo mundo está familiarizado. Então, a palavra sorte, ela gera bastante confusão no entendimento do termo, da expressão, porque ela acaba tendo uma resposta intuitiva muito forte. Mas, no debate, sorte é entendido como ausência de controle. Então, por exemplo, ganhar na loteria seria entendido como um evento de sorte, porque não está no nosso controle ganhar ou perder na loteria. A gente só escolhe fazer o jogo. Então, nesse sentido, ganhar na loteria seria um evento de sorte. E a moralidade que entendida, o recorte específico da moralidade relevante para o problema, são os juízos de censura e elogio das ações morais que a gente entende como certo ou errado. Então, quando a gente presencia alguém furtando uma loja, a gente tende a entender o furto como uma ação errada e tende a censurar a pessoa que cometeu um furto. Mas, se depois a gente descobre que a pessoa que cometeu o furto é cleptomaníaca, então a gente tende a retirar a censura, porque a gente entende que ela não é um agente moral completo e isso geraria uma desculpa moral pela ação dela. Então, de posse desses dois conceitos, sorte e moral, o fenômeno da sorte e moral vai mostrar que há situações em que o agente não está no controle de sua ação, porém ele é um objeto da moralidade. Isso parece problemático porque vai de encontro a um princípio moral muito intuitivo que temos, que é o princípio de controle. Isso quer dizer que as pessoas só devem ser avaliadas moralmente, elas só podem ser responsabilizadas, censuradas ou elogiadas por fatores que elas controlam. O que a sorte e moral vai mostrar é que há uma série de situações em que as pessoas não estão no controle da ação e são censuradas. Isso poderia ser entendido como algo errado. Entretanto, essas várias situações em que a gente considera situações de sorte, elas parecem corretas. Então, a gente teria um certo choque de intuições. Por um lado, a gente valoriza o princípio de controle, que as pessoas só devem ser avaliadas pelo que elas controlam, mas, por outro lado, a gente também acha que é correto, em uma série de casos particulares, levar em conta fatores que as pessoas não controlam na hora de censurá-las. Isso geraria uma espécie de paradoxo em que os dois princípios parecem estar corretos, mas ambos se excluem. Então, ou a gente adota um e abandona o outro, ou a gente adota o outro e abandona o primeiro. Casos típicos são, por exemplo, de um atirador bem-sucedido versus de um atirador mal-sucedido. Então, por exemplo, um assassino que dispara a arma cinco vezes e mata a vítima dele, ele é enquadrado como homicídio doloso, teve a intenção, foi lá e matou, e a gente, de fato, censura bastante um homicida. Mas, quando a gente se depara com uma tentativa de assassinato, no qual o atirador teve a mesma intenção, ele queria matar a vítima e disparou cinco vezes, porém, a vítima não morre por algum elemento de sorte, a gente tende a censurar muito menos, legalmente não é entendido como um assassinato, porque não houve assassinato, só houve uma tentativa de assassinato, e, de fato, é punido em menor grau. Mas o fato da vítima ter sobrevivido a uma tentativa de homicídio é algo que foge do controle do agente. O que ele tinha no controle da ação dele era decidir atirar e matar a vítima dele. Mas, se, por exemplo, a vítima recebe um socorro rápido e não morre, ou se a arma emperra e ele não consegue disparar, ou se ele simplesmente não acerta pontos vitais da vítima, isso foge do controle de decisão dele. Então, a única, em vários casos, a única diferença entre um atirador bem-sucedido e um atirador mal-sucedido são elementos de sorte, porque eles têm a mesma mente culpada, eles têm a mesma mens reia, eles teriam a mesma culpa e a mesma intenção. A única diferença seria um fator de sorte. Então, pelo princípio de controle, nós deveríamos censurá-los em mesmo grau e responsabilizá-los na mesma medida, porque eles estão no controle das mesmas variáveis. Mas o que acontece, na realidade, é que a gente censura muito mais um atirador bem-sucedido do que um atirador mal-sucedido. E isso também parece certo. Então, o que a gente teria que decidir aqui, grosso modo, é qual o princípio abandonar e qual o princípio adotar. Basicamente, então, segundo a classificação do Thomas Nagel, quatro tipos de sorte moral. Aqui eu trouxe só três, porque no debate são só essas três que são consideradas. que é a sorte nos resultados, a sorte resultante, que seriam as consequências da ação do agente, que são aleatórias à deliberação e ao controle do indivíduo. Casos de sorte resultante são, por exemplo, casos da tentativa de homicídio, que eu dei no slide anterior. Então, no caso aqui, os elementos de sorte acontecem após a decisão do agente. Sorte constitutiva, que são fatores aleatórios que formam o agente e que são definitivos em suas decisões. Então, aqui a gente poderia pensar em traços genéticos, alguém que é mais explosivo, alguém que é mais introvertido, tímido, mais agressivo. São alguns traços constitutivos que interferem em como a pessoa vai agir. Então, por exemplo, alguém mais explosivo pode ter um comportamento ruim no trânsito e parece que se ele não tem, se ele não controla esse traço constitutivo, explosivo dele, ele não poderia ser responsabilizado pelo princípio de controle. Porque se ele não controla isso, logo estaria fora do escopo da moralidade. Entretanto, a gente tende a censurar alguém que tem um comportamento explosivo no trânsito, ou alguém que é mais frio, mais introvertido e se relaciona menos com as pessoas. Tem um comportamento mais distante. Mesmo a pessoa não controlando esses certos traços constitutivos, eles ainda continuam sendo alvos da moralidade. Por fim, a sorte constitutiva, a sorte circunstancial, que são as situações morais coercitivas em que a gente se encontra. Então, aqui é uma série de... A gente poderia pensar em uma série de cenários alternativos em que a gente poderia agir moralmente errado ou que várias pessoas agem moralmente errado. Uma situação de fome, por exemplo, poderia levar alguém a roubar por comida. Uma situação de tensão poderia levar alguém a cometer um crime. E se a pessoa só não roubou porque ela nunca esteve em uma situação de fome, ou se a pessoa só não matou porque ela nunca esteve em uma situação de exigência, né? Parece que ela só não agiu, só não cometeu uma ação errada porque ela teve a sorte de nunca se deparar com uma situação que fizesse ela agir moralmente errada. Então, a única diferença entre alguém agir bem e mal poderia ser interpretado como ela nunca se encontrou numa circunstância em que ela tivesse que agir mal. Logo, pelo princípio de controle, a gente teria que julgar a pessoa independente dessas situações circunstanciais. Bom, esclarecido brevemente o fenômeno da sorte moral e a amplitude dele, tem um autor influente no debate, que é o Michael Zimmerman, que pretende argumentar contra a relevância da sorte na moralidade. Então, ele vai falar aqui a censura e o elogio, eles não devem levar em conta esses fatores de sorte. A moralidade é uma questão estrita de controle. Então, se tem um fator que a gente não controla, ele não deve ser responsabilizado. E o Zimmerman se propõe a rejeitar os três tipos de sorte moral que a gente viu anteriormente. Mas, antes de saber o argumento dele, é interessante saber o que ele está entendendo como responsabilidade moral. Então, o Zimmerman entende responsabilidade moral em termos de censura, sendo censura um alvo adequado de atitudes reativas, o que altera o crédito moral do agente. Então, se uma pessoa faz uma ação moralmente ruim, ela é responsabilizada porque é um alvo de atitudes reativas, como ressentimento, e isso altera o crédito moral dela para menos. Então, ela fica com crédito moral negativo. Se ela faz uma ação moral boa, ela é responsabilizada pela aquela ação moral boa, ela recebe atitudes reativas de gratidão, por exemplo, e o crédito moral dela aumenta. Então, os critérios para te ser um alvo adequado de atitudes reativas para o Zimmerman seria que deveria se encaixar num princípio de controle. O princípio de controle do Zimmerman é o seguinte. Se executar certo evento de tal modo e, em certo contexto, é o bastante para alguém ser culpado em grau X e alguém executaria tal evento de tal modo se estivesse em tal contexto e estar em tal contexto não está e nem estava no controle do agente, então ele é culpado em grau X. O que esse princípio de controle quer dizer é que se a pessoa exerceria o controle dela de tal modo a fazer uma ação X errada e ela só não exerceu o controle dela por causa de uma situação que ela não controla, então ela deve ser responsabilizada, porque ela livremente teria decidido exercer o controle dela daquela forma e só não o fez por causa que um fator de sorte salvou o crédito moral dela. Mas, como a moralidade deve se restringir a questões de controle, o crédito moral dela cai ou sobe, dependendo do tipo de ação moral, mesmo que essa ação não tenha acontecido, porque ela teria acontecido se não fosse sorte. Como o Zimann aplica esse princípio de controle nos três tipos de sorte moral? Então, começando pela sorte resultante. Vamos manter o exemplo do homicídio, da tentativa de homicídio. Então, o Zimann argumenta que ambos os agentes que tentaram o homicídio e o que tentou matar a vítima, eles devem ser responsabilizados em mesmo grau. Então, como que a gente lida com a morte, no caso do homicídio bem-sucedido? O Zimann vai argumentar que eles têm uma diferença de escopo. Ou seja, quem matou alguém é responsável por mais eventos, porque, casualmente, da ação dele se decorreu mais eventos, que foi a morte. Mas, a responsabilidade moral tem que estar preocupada com o controle. E, em se tratando de controle, eles são responsabilizados em mesmo grau, porque o grau não rastreia os eventos causais, o grau rastreia o que eles controlam. E o que eles controlam é a livre decisão de matar alguém. Sendo que, tanto o homicídio quanto a tentativa de homicídio, ambos os agentes tiveram o mesmo grau de controle. Eles executaram o controle deles da mesma forma, que é disparar a arma para matar alguém. Logo, o que importa aqui é o controle, então a responsabilidade seria uma questão de grau e ambos seriam responsabilizados em mesmo grau, apesar da morte. A morte seria uma mera questão de escopo, seria um evento causal a mais que aconteceu e ele seria irrelevante porque ele está fora do controle do agente. Então, partindo para a sorte circunstancial, aqui o Zimmermann dá um exemplo que é um exemplo recorrente no debate, ele é um exemplo criado pelo Neigl, que é do oficial nazista versus o cidadão argentino. Então, esse exemplo, basicamente, é que instantes antes do regime nazista ascender na Alemanha, um cidadão alemão foi transferido pelo seu trabalho para a Argentina. Enquanto que temos diversos oficiais nazistas na Alemanha nazista que cometeram crimes nazistas, o oficial argentino nunca, o cidadão argentino nunca cometeu nenhum crime nazista porque ele não estava na Argentina, na Alemanha durante a Segunda Guerra. Mas, o exemplo segue dizendo que se o cidadão argentino estivesse na Alemanha, ele teria cometido os crimes nazistas tal qual seus compatriotas alemães nazistas. O fato é que a gente tende a censurar muito mais o oficial nazista do que o cidadão argentino. Então, o Zimmermann vai argumentar que ambos os as pessoas, ambos os indivíduos aqui, tanto oficial nazista quanto cidadão argentino, eles são responsáveis em mesmo grau, eles são responsáveis em virtude das mesmas coisas. Por quê? Daí é que ele aplica o princípio de controle e a estratégia contrafactual. Então, o que ele fala é que o cidadão argentino teria livremente exercido o controle dele, tal qual o oficial nazista, para cometer crimes nazistas. Se ele só não fez isso por uma questão de sorte, ele é tão responsável quanto o oficial nazista. Então, ele é responsável em virtude de algo, que é em virtude do fato que ele teria exercido o controle dele, tal qual um oficial nazista. Então, eles devem ser responsabilizados em mesmo grau, independente de um ter tido uma sorte maior do que o outro. O Zima argumenta contra a sorte constitutiva, que aqui, no caso, eu vou dar o exemplo do George, que seria que o George só não matou alguém porque ele é muito tímido. E esse é o traço constitutivo que ele tem. O Zima argumenta que o George seria tão censurado e deve ser tão censurado quanto alguém que, de fato, matou outra pessoa. Por quê? Porque se não fosse esse traço de timidez, ele teria livremente exercido o controle dele de forma a matar alguém. E ele só não fez isso por causa de uma situação de sorte, no caso constitutiva, que ele é tímido. Como, de novo, ressalto, a responsabilidade moral para o Zima é uma questão de controle. Se ele teria exercido o controle dele dessa forma, então ele é responsabilizado, porque ele só não exerceu porque ele teve sorte. Agora, eu destaco no debate algumas críticas que se fazem a essa noção de responsabilidade e censura do Zimmerman. São críticas que o Robert Hartman faz e eu trouxe algumas aqui. A primeira, as duas primeiras, são a respeito da qualidade e da quantidade de censura. Então, a nossa primeira perda em entender a responsabilidade, como o Zimmerman está entendendo, seria a respeito da sua qualidade. Se a gente acaba censurando agentes reais por situações hipotéticas, parece que ocorreriam algumas discrepâncias. A gente poderia censurar alguém muito nobre, porque ele poderia ter sido um agente genocida se ele tivesse em outras circunstâncias de extrema pressão. Então, a gente, no mundo real, censuraria uma pessoa extremamente trivial com a carga com a qual a gente censura um real agente genocida. E isso parece que faria com que a qualidade da censura seria perdida. Outra consequência seria a respeito da quantidade de censura. Porque, como há indefinidos números contrafactuais, ou seja, a gente poderia agir de inúmeras formas diferentes, nós poderíamos ser censurados em infinitos graus. porque há infinitas situações contrafactuais em que a gente estaria agindo errado. Também há infinitas situações contrafactuais em que a gente teria agido corretamente. Então, o modelo de responsabilidade moral do Zimmerman implica em que a gente seria, ao mesmo tempo, infinitamente censurado e infinitamente elogiado, porque nós estaríamos alternativamente em cenários contrafatuais agindo nos dois vetores de modo infinito. E a terceira, a segunda ou terceira crítica que se faz ao entendimento do Zimmerman de responsabilidade moral e censura é a respeito da comunicação da censura. Então, há nas teorias de censura um valor importante que considera-se importante que é de comunicação. Então, quando eu censuro alguém, quando eu falo que esse alguém está fazendo uma ação moralmente errada, eu quero que essa pessoa saiba o que ela está fazendo de errado e que ela entenda essa censura numa espécie de conversa moral. Só que essa característica de comunicação é perdida quando a gente entende responsabilidade moral e censura tal qual o Zimmerman. Porque a gente poderia, de novo, no exemplo genocida, se a gente censura um agente extremamente comum por ter cometido ações genocidas em cenários contrapatuais, acontece que essa censura não consegue ser comunicada porque a pessoa não tem nenhum comprometimento com o genocídio. Ela, de fato, pode achar errado, ela pode condenar ações genocidas e pessoas genocidas, agentes genocidas, ela é uma pessoa extremamente virtuosa e tu censurar ela por um genocídio que ela teria cometido não faria o menor sentido. essa comunicação ela não teria efeito, ela simplesmente não existiria porque a pessoa não teria nenhum vínculo psicológico com a ação, nenhum vínculo nem físico porque ela nunca chegou a cometer nada, nenhuma ação genocida e nenhum vínculo psicológico porque ela acha que o genocídio é errado. Então, a gente também perderia essa característica comunicativa da censura do Zimmerman. Por fim, também tem um elemento de motivação moral que é perdida. Então, nenhuma ação moral que a gente faça no mundo atual vai fazer diferença em comparação com as infinitas ações contrafactuais executadas em cenários alternativos. Por exemplo, se eu estou cometendo infinitas ações erradas em cenários contrafactuais, se eu fizer ações boas no mundo real, o meu crédito moral não vai ser mudado em nada porque ele está infinitamente condenado e infinitamente salvo porque eu estou sempre fazendo ações boas e sempre fazendo ações ruins em cenários. Então, a minha ação no mundo real é extremamente trivial frente ao infinito de ações contrafatuais que são indefinidas. Então, a motivação moral que é ameaçada, segundo Hartman, é um agente persegue boas ações para ser significativamente elogiado e evita más ações para prevenir ser significativamente censurado. Mas, ele não teria sentido ele ter esse tipo de motivação porque, afinal de contas, ele está sempre agindo errado e certo ao mesmo tempo. o que eu concluo, então, é que as consequências que o Zimmerman apresenta em defender um princípio moral intuitivo que é o princípio de controle acaba tendo uma série de consequências contra-intuitivas na questão de responsabilidade moral que não se adequam ao modo como a gente rotineiramente entende a responsabilidade. Então, a proposta dele para tirar a sorte da moralidade não seria proveitoso. Com algumas das principais referências da apresentação, acabo por hora e agradeço a atenção de todos. Agora, para as perguntas do público. Oi, me ouvem? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Parabéns, João, pela apresentação. O teu tema é realmente bastante instigante, sobre uma série de perspectivas. E aqui, como nas horas vagas eu sou advogado criminalista, acaba que várias das suas perspectivas de análise acabam me chamando a atenção. E, nesse sentido, eu queria te ouvir falar mais colocando na mesa uma situação específica aqui do nosso ordenamento jurídico penal, que é a situação do erro de tipo, que está prevista no artigo 20 do Código Penal, que é mais ou menos o seguinte, quando são situações nas quais a falsa percepção da realidade, ela impede que o agente tenha real conhecimento da ilicitude daquele fato que ele pratica. Exemplo, tu está fazendo, tu é um caçador, tu está no meio da noite, numa selva densa, bastante escura, neblina, etc., e tu vê uma sombra se aproximando de ti com razoável rapidez, e aí mira nela e atira. Perfeito? achando que era um animal que ia te atacar. Aí tu vai conferir no que atirou e ao invés de ser um animal era um caçador camuflado. À luz da legislação do ordenamento penal nosso, essa situação, esse erro de tipo, ele seria um excludente de tipicidade, a pessoa não seria responsabilizada pelo fato, nem pela, não teria nem dolo, porque não teve intenção de matar uma pessoa, nem mesmo culpa, porque ela não teria como agir de forma adverta, não teria como ter mais cuidado nesse caso, então é o que a gente chama de erro de tipo invencível, então ela não seria responsabilizada de nenhuma forma nessa situação concreta. Diante disso, João, eu te pergunto, à luz da sorte moral, considerando a tua apresentação e os elementos que tu trouxeste, como a gente poderia analisar esse caso? como a gente poderia considerar essa situação envolvendo o erro de tipo, considerando a previsão constante do nosso ordenamento? Obrigado aí, parabéns pela apresentação mais uma vez. Obrigado, Alex, pela pergunta. É uma questão muito boa, porque ela acaba batendo num conceito chave do problema, que é como a gente está entendendo o controle. Então, por exemplo, no exemplo que tu citaste, que alguém, um caçador, ele está caçando, daí ele pensa que viu um animal, atirou uma pessoa e acabou matando a pessoa. Pois é, teve um resultado ruim, que ele não estava controlando, não era a intenção dele, mas, por exemplo, a gente poderia pensar num cenário alternativo, que é alguém que está dirigindo bêbado e atropelou e matou alguém. Então, nesses dois cenários ninguém queria matar ninguém, mas mortes ocorreram. O ponto é que parece que, mesmo que eles não tenham controle das ações, parece que faz mais sentido tu censurar alguém que está dirigindo bêbado do que o caçador que está caçando e se enganou. Porque parece que nem todo tipo de sorte tem o mesmo peso ou nem todo tipo de elemento que a pessoa não controle tem o mesmo peso na moralidade. Exemplo, alguém que, por exemplo, o cara é racista porque ele foi criado numa família racista. E aí alguém poderia falar ele não teve controle da família que ele nasceu e a família ensinou esses valores. Logo, talvez não deve ser responsabilizado. Mas se a gente está vivendo, por exemplo, no século XXI, ele deveria saber que o racismo é errado, mesmo que ele tivesse esses exemplos familiares ruins. Então, ele teve uma questão de má sorte, mas parece que não é uma má sorte tão grande a ponto de eximir ele da responsabilidade. em outros casos parece que você tem uma má sorte tão grande que ela te exime da responsabilidade moral. Esse caso do caçador eu encaixaria nesse segundo cenário. A má sorte dele foi tão grande que bloqueou as capacidades epistêmicas dele ali, a percepção, de forma que exclui ele completamente da responsabilidade. Ele cometeu um erro em gênero, ele estava completamente vendado pela situação. Se a gente pensar também no caso do motorista que dirige bêbado e mata alguém, a gente poderia falar, bom, ele tem um fator de má sorte aí, alguém passou na frente do carro dele, ele atropelou, ele não queria isso, ele só queria beber e chegar em casa, mas parece que ele também deveria saber que ele não deveria dirigir bêbado, então ele deve ser responsabilizado. Então, mesmo que ele tenha tido má sorte na conduta dele, parece que não é uma má sorte tão grande a ponto de eximir ele da responsabilidade. Então, o período que eu estou agora do doutorado é exatamente esse, filtrar que tipo de sorte é relevante a ponto de te eximir da responsabilidade moral, a ponto de te diminuir o grau de responsabilidade moral ou a ponto, por exemplo, de aumentar a tua responsabilidade moral, porque por exemplo, casos de corrupção que são roubos, roubos de dinheiro público, são geralmente feitos por agentes muito bem estudados, que são políticos, eles tiveram boa formação, estaram em boas escolas e eles cometeram uma ação errada. Então, eles tiveram a boa sorte de ter boa educação e eles cometeram um ato errado mesmo assim. Então, isso parece que mesmo eles não controlando o tipo de educação que eles recebem, eles devem ser mais responsabilizados, porque eles tinham mais instrumentos para não agir errado, diferente de alguém que, por exemplo, roubou porque estava com fome. Então, ele também não estava controlando a fome, tal qual o político não controlou a educação que ele recebeu e ambos roubaram. Mas parece que a má sorte de um é mais relevante do que a boa sorte de outro. Então, um tem a responsabilidade diminuída e o outro tem a responsabilidade aumentada. Então, a tua pergunta acho que ela vai nesse sentido e eu responderia assim, nem todo tipo de sorte deveria impactar a moralidade da mesma forma. Parece que há graus e a gente tem que ver como a sorte interage com as faculdades cognitivas do agente, como a sorte interage com a situação e aí teria que ter um critério para saber como a gente acessa esses elementos. O ponto do Zian é que ele pensa num tudo ou nada e aí vai tudo para o brejo ao mesmo tempo porque o critério dele é mais radical. Então, eu espero ter te respondido. do Zian Obrigado.